E dá pausa nesse vídeo Eu vou botar isso já Uma palavra Uma palavra Uma palavra Uma música Uma palavra Uma música E aí galera Meu nome é Lata Era moço Onde está errada Corta tudo de novo Vai, vai Corta Vou botar lá Vou botar lá E depois não está de novo Já é o começo do vídeo É pausa Que fácil Fala só Beleza Eu sou Daniel Vamos a mais um vídeo E hoje eu trouxe aqui Lá Lá E também O não menos importante Daniel E aí era Caio E hoje vamos fazer Uma palavra Uma música Eu vou escolher Esse cara Eu vou escolher Quantas palavras Sete palavras Vou escolher Uma a cinco palavras Cinco Cinco a sete E aí Quem falar primeiro A música Aí vocês já sabem Esse esquema Uma palavra Uma música Quem falar primeiro Aí vai ganhando os pontos E aí quem perder Fazer uma prenda No final do vídeo É isso E vamos E vamos Você nem sabia E vamos começar Vamos começar É quem falar primeiro Ai meu Deus Você é Pode fazer Hoje gente Comi Eu botei toda a musiquinha fácil Porque Não é acostumada Eles não É ó Manda tão fácil Que canta Em todas as missas Não manda ninguém Dá pra falar Em todas as missas Não Em todas não Mas se não canta No começo Canta no final Olha a palavra Paz 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 de Cristo Paz Tem que ser o ritmo Bora Tu falou certo Mas só faltou o ritmo Senhor Pera aí Pera aí Pera aí Te dar a paz É No começo No começo Tu ia cantar essa Paz Paz de Cristo Paz Só que tu começou Errado Daniel vai dar um ponto Marca um ponto aí É só que esse método Depois aqui Você tá tudo Eu acho Assim A próxima A próxima é Louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Na hora que falar o nome O nome tu já falou Daniel tá de dois Quem vai pegar a primeira Pega 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 a primeira Olha só Céu 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 É doido Céu É tão fácil Essa Céu Ai não Mãe Tá assim Batei na perca Mãe Céu Ora Céu Se Dinda Tivesse aqui Acertado Dinda Tô dando Dica Mãezinha Do céu É um Céu É um Céu Perdi Deu Oh Oh Intrên Se eu A chamação Pela próxima Eu ia perder Oh Esse é fácil Laga Esse é fácil Na hora que eu falar Tu já começa a cantar Oh Jesus 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 Eu te divisa Agora Eu canto Eu canto Eu falei Eu acho que foi na mesma hora Foi na mesma hora Foi na mesma hora Então vai um ponto pra cada um Um ponto pra cada um eu perdi fica sem ponto fica sem ponto depois eu escolho outra palavra esse é fácil toda a missa canta no tempo comum Glória 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 não não eu botei 4 eu botei 4 essa aqui não é a palavra não Yeshua Yeshua que música eu nem encontrei a gente também todas as palavras tudo faz ninguém sabe eu vou pensar em uma palavra não foi que música era essa que cantamos Yeshua a Yeshua Yeshua tu és tão lindo que eu nem senti tá gravando lavada ridícula e aí Daniel ganhou né gente como vocês estão vendo aí no vídeo e Lázaro vai pagar a prenda agora que é simples muito simples eles não sabem né e espero que vocês tenham gostado espere aí que vocês vão ver no final ainda aprenda e deixa o like se inscreve no canal se não for inscrito compartilha com seus amigos sabe por favor por favor compartilha aí comentário se você assistiu até agora a meta desse ano é a meta é é 1k 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 2k 3k 1k 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 uma pessoa que passar aqui Lázaro chegar e falar Jesus te ama e dá um abraço na pessoa não, e dá um abraço é uma coisa simples a primeira pessoa que passar por aqui Jesus te ama e dá um abraço na pessoa pelo visto eu acho que você não não é aquela pessoa com dedo vai, vai, vai olá, olá é pra tu ter feito com aqueles caras ali ali não tá que nem Daniel tá que nem Daniel não, por onde ali tu tem que ir tu tem que fazer vai tá vendo, ele gostou, ele falou valeu meu filho tchau tchau E aí